A escolha é tua. Consumidores e marcas à conversa. Uma iniciativa escolha do consumidor. Olá Nuno, tudo bem? Eu sou o Rui e vim conhecer melhor a Karcher. Olá Rui, bem-vindo à nossa loja de Lisboa. Ok, o prazer é meu. Então em primeiro lugar gostaria de saber que tipo de equipamentos é que a Karcher disponibiliza. A Karcher vende todo o tipo de equipamentos de limpeza e higienização e também para jardim. Máquinas de alta pressão, aspiradores de sólidos e líquidos, lavadoras a vapor, máquinas de lavar os vidros e depois toda uma gama para jardim como coçadoras e serras elétricas e tudo isso. Ok, muito bem. Portanto um leque enorme de produtos. Muito bem. E gostava de saber o que é que vos distingue acima de tudo da concorrência. É sim. Sendo uma marca alemã, a Karcher distingue-se pela qualidade dos produtos, a fiabilidade. Já me aconteceu ter aqui equipamentos a chegarem que são mais velhos que eu, para reparar. E são sobretudo equipamentos que têm a vantagem de terem muitos acessórios disponíveis, que é uma situação que não existe muito no mercado. E por outro lado a Neoparts assegura que exista stock suficiente e o que fez com que, mesmo quando houve rupturas de fornecimento, quando foi a questão do Covid ou agora, por exemplo, com a questão da guerra, nós conseguimos assegurar o fornecimento. Ok, boa, boa. Ótimo. Sendo assim, relativamente às lavadoras de alta pressão, e tendo em conta que estamos a atravessar aqui uma época de seca no nosso país, gostaria de saber se existe ou não algum risco para o gasto excessivo de água. Existe esse risco? Antes, pelo contrário. É assim, uma mangueira normalmente gasta a volta de 25 a 30 litros por minuto. Se o utilizador lavar com uma máquina da queixa, além de ser mais eficiente, mais rápida, ou seja, resolve o assunto mais rapidamente, só gasta 5 litros por minuto. Inclusive há uns anos este assunto aconteceu, acontece regularmente em muitos países, que aconteceu na Austrália, e a Kesher, a Austrália, conseguiu que fosse definido como permitido utilizar, mas se fosse com equipamentos de limpeza. Lavar em casa, no jardim, mas se fosse com equipamentos de limpeza de alta pressão. Ótimo, boa, boa. Muito bem. E existe alguma novidade da Kesher neste momento? Qual é a última novidade da Kesher? O que é que tem para apresentar? A Kesher, o que desenvolveu, como muitas marcas, é procurou desenvolver mais uma linha de baterias. Existem neste momento aspiradores a baterias, existe toda a linha de jardim a baterias, e inclusive existe máquina de alta pressão a baterias. Ok, bem. Acaba por ser mais ecológico também. E mais autónomo. Ok, muito bem. E sendo assim, quais são os vossos objetivos? Como marca, quais são os principais objetivos da marca? É assim, a marca está presente em Portugal há 42 anos. Temos estado sempre a crescer. Nos últimos dois anos, o aumento, em cima do melhor ano que tinha sido até então, foi na casa dos 50%. Ou seja, a situação tem estado a desenvolver-se bem. O que nós temos tentado é alargar o leque de produtos que vendemos aos clientes, fazer mais oferta, temos, em alta pressão, somos líderes de mercado, mas, por exemplo, temos os aspiradores de sólidos e líquidos, onde também estamos muito bem implementados, cada vez mais nas máquinas de vapor, equipamentos para lavar os vidros, todos esse tipo de equipamentos que temos estado a fazer parcerias com empresas e a espalhar pelo mercado. Ok, ótimo. Muito bem. Sendo assim, tendo em conta que foram a escolha do consumidor, que peso é que acarreta, tendo em conta que foram eleitos relativamente à categoria das lavadoras de alta pressão e com um grau de satisfação de 82,6%. Sim. O que é ótimo, não é? Primeiro é um orgulho. Exato. E depois também ganhámos em todos os pressupostos. e responsabiliza-nos ainda mais. Portanto, quando uma marca é líder, tem a desvantagem de não ter que correr atrás de ninguém, mas tem ela própria a definir os seus standards. E o nosso standard é sempre ser melhor, fazer melhor e cada vez satisfazer mais os nossos consumidores ou conquistar outros que ainda não tivemos a oportunidade de satisfazer. Muito bem. Muito obrigado, Nuno, então, por me ter recebido aqui nestas instalações. Foi um prazer. Foi um prazer, Rui. Volte sempre. Combinado. E a chauta. Obrigado.